Equipes de comandos regionais e batalhões da PM participaram na tarde desta terça-feira do lançamento da Operação 10 de Agosto. A operação foi lançada simultaneamente em todo o Estado e as ações de policiamento envolverão diversas modalidades com o uso de viaturas, motos, módulos móveis e até aeronaves com cada unidade atuando em sua área específica de policiamento para coibir crimes como furtos, roubos e tráfico de drogas. Durante toda a operação, a corporação estará em horários e locais específicos onde há um índice muito grande de criminalidade. Aqui na cidade de Paranavaí, a operação ainda contará com o apoio da Corporação da Guarda Municipal e também da Polícia Civil. Então ontem, a partir das 15 horas, iniciamos uma nova operação intitulada Operação 10 de Agosto, que é na verdade a comemoração ao aniversário da corporação, dos 169 anos da nossa gloriosa corporação. E exatamente como você comentou, o policiamento na rua, o ostensivo, viaturas, abordagens, cumprimento de mandados de prisão, cumprimento de mandados de busca e apreensão, enfim, uma série de modalidades, tudo no intuito realmente de assegurar principalmente essa questão do policiamento extensivo, denotando essa questão da sensação de segurança da população e, na verdade, prendendo também os criminosos que fazem esses crimes na região. Importante a gente ressaltar que essa operação acontece todos os anos, né? Todos os anos. Na verdade, essa operação iniciou, mas não tem a data de término. Então, vamos fazer diariamente operações em horários alternados, né? Então, de várias modalidades, como eu tinha falado, né? Principalmente essa questão de busca e apreensão, a questão dos mandados de prisão que estão expedidos, né? Que tem marginais aí fora das cadeias. Então, estamos fazendo aí juntamente também com o apoio da Guarda Municipal, da gloriosa Guarda Municipal aqui de Parnavaí, como também da nossa Polícia Civil, né? Até um grande abraço ao doutor Mânica, né? Que é o chefe aqui da subdivisão. Estamos fazendo também esse trabalho em conjunto. E, na verdade, não é só na cidade de Parnavaí, né? O batalhão, o oitavo batalhão, se compõe-se com mais 21 municípios da região e todos os municípios vão ter esse tipo de policiamento diferenciado. E aí E aí E aí E aí E aí